Ah, meus futuros moradores dessa linda mansão, boa noite! Boa noite! Boa noite! Quê? Boa noite! Nossa, vocês estão muito chiques, meu coração tá na garganta. Boa noite! Boa noite! Aê, eu quero saber se vocês estão ansiosos pra ver essa belezinha aí por dentro, porque essa mansão tá bonita, viu? Vocês estão ansiosos? Demais! Muito, muito! Pelo amor de Deus! Muito, muito, muito! Bom, que ótimo, né? Mas vocês vão ter que esperar um pouquinho pra isso, porque até a segunda fase do jogo começar, a gente ainda tem muita coisa pra ver, tem muita água pra rolar debaixo da ponte, certo? Então, acalmem os ânimos e eu vou avisar uma coisa pra vocês. Atenção, o Bruno Camargo, ele testou positivo pra Covid-19 e pelos protocolos de segurança, ele não pôde estar aqui nessa noite, mas ele tá super bem, tá recebendo todos os cuidados necessários e inclusive ele tá acompanhando a gente também. Cadê o Bruno? Coloca o Bruno aí. Oi, Bruno! Um beijo pra você, querido, boa recuperação. Então, gente, eu vou explicar pra vocês como é que vai funcionar a situação do Bruno daqui pra frente. É o seguinte, caso ele esteja entre os 10 competidores mais votados, ele vai poder participar da Grande Conquista numa boa. Afinal de contas, a segunda fase na mansão só começa no dia 18, então até lá ele já vai estar pronto pro jogo, né? Agora, se ele ficar entre os 6 menos votados, aí infelizmente não tem jeito. Ele realmente vai ter que dar adeus à disputa. Entendido? Bom, gente, antes de mais nada, eu quero dar parabéns pra vocês, porque assim, a campanha que vocês fizeram nos últimos dias foi incrível. Eu acompanhei tudo nas redes sociais, mas vocês brilharam, vocês brilharam muito. Parabéns de verdade. E eu queria que vocês estivessem com essa empolgação aí agora, que eu tô falando, que eu tô achando que vocês estão muito tensos, vocês estão muito nervosos. Vocês estão querendo entrar nessa mansão logo, né? É sim. Agora, então eu vou fazer, eu vou pedir uma coisa pra vocês. Eu gostaria, eu sei que tá todo mundo com os nervos à flor da pele, esperando aí a decisão do público, né, de quem serão os 10 mais votados. Mas eu vou pedir pra vocês definirem, em uma palavra, qual o sentimento que tem aí dentro de vocês nesse momento. Pode ser? Pode. Ó, segurem os monólogos, tá? É uma palavra, tá bom? Ana Paula, como que você tá? O que você tá sentindo? Euforia. Euforia. Alexandre? Emoção. Muito emoção. Alexandre tá emoção. Bruno Tálamo. Aflição. Aflição. Tá bom. Carolina Lec. Gratidão. Gratidão. Daniel Toco. É o bordão, hein? Confiança. Confiança. Cadê a Érica? Érica Coimbra. Força. Força. Gente, vocês ensaiaram. Fabi. Fabi Monarca. Ansiedade. Amor. Bem-vinda. Eu tô vendo. Aliás, eu tô todo mundo ansioso. Júlia. Felicidade. Felicidade. Cadê o Glauco? E aí, Glauco? A palavra que define é otimismo. Otimismo. Kelly. Oi. Oi. Entusiasmo. Entusiasmo. MCM10, como você tá se sentindo? Positivo. Positividade. Positividade. Ricardo Vilardo. Nervosérrimo. Nervosérrimo é a palavra. Como? Muito bom. Stephanie, o que você tá sentindo, Stephanie? Eu tô sentindo liberdade. Liber... Meio doido, né? Meio doido. Tá tudo certo. Tiago, e você? Fé. Fé. Vitória. Pra fechar. Muito ansiosa. Muito. Ansiosa. Então, temos duas pessoas ansiosas. Acredito que todos também. Mas gostei muito das respostas. Seguinte, meus queridos. O público já decidiu. E a votação que vai levar as cinco mulheres mais votadas e os cinco homens mais votados direto pra segunda fase está encerrada. Agora, segurem a ansiedade. Aguardem só um pouquinho, porque eu já volto com vocês, tá bom? E quando eu voltar, vai ser pra anunciar os nomes dos felizardos. Então, por enquanto, podem continuar acompanhando todo o programa, ok? Boa sorte e até já, já. Muito bem. Chega de mistério, né? Tá na hora da gente revelar quem garantiu uma das dez primeiras vagas na mansão e quem são os seis que caíram na vila. Vamos dar o resultado da votação pra eles? Vamos lá. Pessoal, voltei. Voltei. E agora é pra acabar de vez com o suspense, ok? Chegou o grande momento. Então é o seguinte. Dez de vocês vão pegar um atalho até a mansão. Cinco mulheres, cinco homens. E apesar de não precisarem passar pela vila, eu acho que vocês têm que ficar bem atentos a tudo que acontece por lá, tá? Porque vocês não podem se esquecer que muito em breve dez vileiros vão disputar tudo isso com vocês, certo? Quanto aos que receberem menos votos, se preparem pra encarar uma nova seleção, que vai ser muito mais rigorosa, repleta de desafios, junto com os 64 competidores que já estão lá na vila. Então vejam isso como uma oportunidade de mostrar pro público, logo agora no início, a garra e a vontade que vocês estão de vencer. Combinado? Então tá. Combinado, gente? Combinado! Aê! Energia! Ó, vocês estão prontos pro resultado? Não! Ai, Deus! Não ou estamos? Não, eu tô prontíssimo, prontíssimo. Só lembrando, a ordem desse anúncio não tem nenhuma relação com a quantidade de votos que cada um recebeu, tá? Conforme eu anunciar os nomes, por favor, fiquem de pé, ok? De cara, eu já vou dar o resultado da votação do Bruno Camargo, que tá lá no hotel acompanhando tudo. E o Bruno... O Bruno é um dos cinco homens mais votados pelo público! Parabéns, Bruno! Parabéns! Então agora foca na sua saúde, certo? E a gente vai continuar seguindo todos os protocolos de segurança, com as novas testagens, e se tudo estiver ok, dia 18 de maio, o Bruno tá na mansão. Certo? Vamos lá! Muito bem, muito bem, meus queridos! Vamos em frente com os anúncios. O Brasil quer saber quem são os dez que garantiram vaga direto na segunda fase do jogo. Bom, eu anunciei o Bruno, e agora eu vou falar o próximo nome. Atenção! O próximo escolhido pelo público... Ana Paula! Pode comemorar, Ana, que você já vai direto pra mansão. Temos mais um nome. É você... Ricardo Vilardo! Pelo amor de Deus! Parabéns pra vocês! Quem será o próximo? É você... Stephanie! Meu Deus, obrigada! Obrigada! E aí, alegria desse pessoal que vai direto pra mansão, hein? Isso é porque vocês ainda não conheceram essa casa por dentro. Vamos para o próximo nome, que eu vou anunciar agora. Daniel Toco! Parabéns, Dani! Você tá junto com essa turma aí, na nossa segunda fase da mansão. E agora eu não vou nem fazer suspense, porque é você, Júlia! Júlia! Parabéns! E vou continuar dando os parabéns para o Alexandre Suíta, que também vai pra mansão. Tô vendo que vocês estão super emocionados, né? Tô vendo que vocês estão super emocionados, né? Mas é uma emoção e tanto mesmo, porque quem decidiu isso foi o público. Então isso é um pontinho a mais, né, gente? Você ganhar o coração do público não é fácil, não. E quem ganhou também o coração do público junto com vocês foi a Vitória Macão. Tchau! Agora só faltam duas vagas, hein? Parabéns, Vitória! Que rufam os tambores! Cadê as mãozinhas? Quem será que vai se unir a esse grupo e vai direto pra mansão na nossa segunda fase? Bruno Tálamo! É você, amore! Bom... Hoje não, hoje não! Nós já temos nove nomes confirmados, só falta uma vaga. E quem fecha o time dos dez primeiros moradores da mansão é você... Fabi! Fabi Monarca! Parabéns aos dez que já garantiram vaga na segunda fase do jogo, que começa no dia 18 de maio. Foi o público que escolheu vocês. Um é a mansão! Um é a mansão! Um é a mansão! Um é a mansão! Me leva pra essa mansão, gente. Porque a partir de hoje vocês vão ficar confinados no hotel, tá? E de lá, vocês vão poder acompanhar tudo o que acontece na vila. Inclusive, galera, por enquanto, vocês podem continuar assistindo o nosso programa aí mesmo, tá? Então, muita sorte a todos! E até mais, gente! Beijo! Ó, agora o meu papo é com vocês que não conseguiram votos suficientes. Bom, vocês ainda vão ter uma chance de lutar pelas outras dez vagas na mansão, mas num campo de batalha diferente, né? Agora, pra vocês, é vila que segue. Então, podem seguir pro estúdio, porque hoje mesmo vocês já vão encarar uma prova ao vivo que vai decidir o destino de vocês lá na vila. Eu tô esperando vocês aqui, ó. Ó, essa prova vai acontecer aqui e vai ser daqui a pouco ao vivo. Então, pode vir, gente. Quero força e energia. Quero força e energia.